De quem são as cidades? Mesmo os que nasceram aqui São tão diferentes entre si Os que chegaram depois São ainda mais diferentes de nós Mais próximos que parentes Vizinhos sem querer Cidades que eram diferentes Começam a se parecer Essa não é mais a cidade onde eu nasci Eu moro aqui Os incomodados não se mudam E os que incomodam não estão nem aí De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? Esta cidade não nos quer mais aqui Nós somos um povo orgulhoso Cada um sabe cuidar de si Mas ninguém quer olhar pelo que é de todos Ago, gás, a luz, lugar nunca vai faltar Nem os incomodados se mudam Nem mudam os que costumam incomodar Nós somos da cidade E as cidades de quem são? De quem são as cidades? De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? De quem são as cidades de quem são? Música Música